Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 22 de agosto de 2021. Amados, nesse vídeo eu vou compartilhar um sonho que foi recebido pela irmã Eloá Vitória. Muito obrigada, minha querida, por ter deixado. E esse sonho, amados, foi um sonho que ela recebeu após um momento de oração, em que ela pediu confirmação ao Senhor com relação à condição dela. E ela recebeu. Então, vamos ver a mensagem que o sonho passa. Pais e irmã Gisele, ontem sonhei que iria me casar. E eu mesma fazia um lindo penteado em meus cabelos. Só que os meus cabelos eram lindos, eram perfeitos. Não tinha quebrados, era volumoso, um liso, perfeito. O meu cabelo, na realidade, é bonito sim, e é enorme. É muito elogiado, mas esse que vi não tinha um defeito sequer. Lembro que tinha uma fivela com uma flor que eu colocava no penteado. Teve mais detalhes no sonho, mas o que eu me lembro com definição é do casamento. Eu iria me casar, e é tudo que eu me lembro. E como já sou casada, imagino que seja relacionado à vinda do noivo do Senhor Jesus. Pois eu pedi confirmações para o Senhor me mostrar a minha situação perante o Pai. Eram três horas da manhã, e eu sonhei depois da oração. Maranata, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus.